Olá pessoal, tudo bem por aí? Uma belíssima tarde pra você que nos acompanha. Hoje é quinta-feira e estamos ao vivo aqui na Band com o nosso Os Donos da Bola, cheio de informação do esporte pra você. Hoje, como você já sabe, já ouviu piadinhas, dia 1º de abril, popular dia da mentira. Mas por aqui a gente só fala a verdade, não precisa se preocupar, viu? Tudo certo por aí? Então, olha, aproveite porque hoje, se você tá com o seu celular na mão, você pode acessar também o nosso portal bandivale.com ou o nosso Facebook e YouTube da TV Bandivale e assistir a gente ao vivo, de qualquer lugar, ao vivo aí pela internet. E ele tá aqui comigo, ele não é mentiroso não, viu, Antônia? Antônio Carmes tá aqui comigo e hoje é aniversário de Lucas Guatura, nosso editor, nosso repórter, nosso faz-de-tudo aqui com toda postura e pompa e que não é mentiroso, ele já tá ali com o nosso diretor fazendo a cena. Sou mentiroso! Abraço, Andressa, boa tarde pra você. O nosso Lucas Guatura, parabéns, Luquinha, felicidades. Muitos e muitos anos de vida jovem, né? É o futuro da televisão. Em breve vocês vão acompanhar muito mais, tá bom? E você está sim já na elegante mentrajada. Em clima de Páscoa, roxo, a cor, bacana. Vamos em frente aí, gente. Hoje, quinta-feira, o dia da mentira. Aqui, só a verdade é que impera, tá bom? Vamos junto. Olha, que chique, ó. A sua participação ao vivo é sempre muito importante. Então, conta aí pra gente qual é que foi a maior mentira que você já inventou. Aquela mentirinha que não faz mal pra jogar aquela pelada, o seu futebol e assistir um jogo no seu time do coração. Manda pra gente a sua mensagem através do nosso WhatsApp 12997168014. Vamos começar falando do nosso TBT. Hoje é quinta-feira, dia de postar fotos na internet. Fotos antigas, dia também do nosso quadro que relembra os grandes momentos de esportistas que fizeram história. E dessa vez, Larissa Mourad conversou com o ex-ponteiro Dante do Amaral, heptacampeão mundial, campeão olímpico, penta sul-americano, entre tantos outros títulos importantes que ele conquistou. Dante, inclusive, já fez parte do elenco do São José Vôlei, do Taubaté, onde, inclusive, anunciou a sua aposentadoria das quadras como jogador. É o TBT, os donos da bola, com Dante. Quando o assunto é vôlei, Dante Amaral figura entre os principais ex-atletas do país, um ponteiro que marcou a história do vôlei brasileiro. No currículo, conquistas como o Ouro Olímpico em Atenas 2004, o heptacampeonato da Liga Mundial, penta no sul-americano, além de dois ouros em Copas do Mundo e o Bip pelo Pan-Americano. Mas o pontapé para essa carreira vitoriosa veio lá atrás, no estado de Goiás. Eu comecei com jogar futebol, depois fui na natação, tive um índice para disputar o campeonato brasileiro na natação, que era PX1, PX2, com 10 anos, mais ou menos, de idade. E o vôlei entrou na minha vida justamente por causa do meu pai, em Tumbiara, Goiás. Meu pai formou uma equipe para jogar o campeonato goiano adulto, de vôlei, e ficou faltando uma pessoa, eu tinha 13 anos na época, e ficou faltando um atleta e meu pai falou, não, é você mesmo, vem cá para poder completar a equipe. E foi onde que surgiu o vôleibol na minha vida. Numa crescente meteórica, Dante estreou na Superliga, principal campeonato do país, muito jovem. Mas ele recorda que nem todos os momentos foram de glória. E fazer parte da era Bernardinho, treinador mais vitorioso da seleção brasileira, foi um desafio e tanto. E eu fui para Três Corações, com 17 anos, 18 anos, e ali eu discutei minha primeira Superliga. E no final da Superliga, com 18 anos, fui convocado para a seleção das viradutas. O Radar Vés me convocou. Com 19, já estava jogando uma Olimpíada. E dali por diante, de 2000, acho que aí, a era Bernardinho, aquele grupo fantástico, que conquistamos todos os campeonatos aí. E ficou honra, eles vão já ter feito parte dessa geração tão vitoriosa do vôleibol mundial. Mas quais serão os grandes momentos recordados por um jogador que já chegou ao lugar mais alto do pódio tantas vezes? Qual o título que você tem, assim, aquela recordação, ou muito positiva, né, ou aquele título que quase foi, mas que para vocês valeu como se tivesse sido ouro? Individualmente, a maior conquista, sem dúvida, é em 2004, na Olimpíada em Atenas, quando nós saímos campeões olímpicos. Quando você é campeão olímpico, você está marcado eternamente no esporte, não no esporte em qual você defendeu, mas eu digo, no esporte, de maneira geral, você sempre será reconhecido como campeão olímpico. Dante fez parte de uma geração histórica. Nessa foto, os campeões olímpicos de Atenas, em 2004. E para um jogador que faturou tantos títulos com a camisa da seleção e importantes conquistas também com clubes, será que falta algo para um jogador, de fato, de ouro? Não, eu sou muito, muito realizado. Eu acho que eu fui abençoado por onde eu passei, pelos clubes que eu passei. Eu sempre deixei as portas abertas em todos os clubes que, por onde eu joguei, que é Itália, Grécia, Rússia e Japão. Então, enfim, fui campeão em todos esses países, em todos os clubes que eu representei. Em 2015, a estrela Dante passou pelo vôlei São José e ainda lembra com carinho da equipe. Foi uma experiência ótima, porque estava quase, não no início de um projeto, mas querendo adiar mais, trazer mais recursos. E eu espotei o Campeonato Paulista por ter o São José, fiz toda a minha pré-temporada e depois eu acabei saindo para poder ir para o Japão. Mas uma cidade, também eu acho que uma cidade como o São José, sim, deve ter representantes do esporte de alto nível e eu fico feliz e honrado de ter participado, de ter ajudado de alguma maneira o São José ia seguir o seu caminho no vôleibol. E o ponteiro gostou mesmo do Vale do Paraíba. Nas temporadas 14, 15, 17 e 18, jogou pelo Taubaté e aí não só passou pelo Taubaté, como conseguiu títulos pelo Taubaté e se aposentou para a tristeza de muitos no Taubaté, Dante. Como é que foi esse tiro culto, mas assim tão intenso, aqui no Vale do Paraíba? O atleta, ele tem o... Ele pode escolher onde que irá encerrar a sua carreira. E eu escolhi o Taubaté, sabe? E não tem a menor dúvida. O Rafa, cada ano que passa, eu vejo ele melhor fisicamente, sabe? O quanto ele é importante naquele grupo de Taubaté. Primordial mesmo é ele, o ponteiro que tanto fez pelo nosso vôleibol, agora é gestor de projeto da modalidade em Anápolis. E por mais que esteja fora de quadra, coração que tem as batidas do vôlei desde pequeno, como o dele, jamais muda. Tá aí um pouquinho, né, Antônio Carme, que Larissa Murad contou pra gente, da história do Dante, um grande jogador, hoje trabalha nos bastidores das quadras do vôlei brasileiro, Antônio Carme, mas que fez grande história no vôleibol mundial também, né? É, duas histórias que eu lembro assim, André. O Dante, quando ele esteve aqui conosco, acho que ele veio duas vezes aqui, ao vivo conosco no programa Os Dons da Bola, e da primeira vez que ele veio, quando ele foi apresentado no Taubaté, né, aí ele veio aqui pra conversar conosco e com o público em geral, e ele comentou, Puxa, é muito bacana ter um programa desse nível que tem os dons da bola, que abre espaço pra todos os esportes, como vocês estão fazendo. Ele falou que as grandes emissoras, basicamente, só focam no futebol. Só falam do futebol, Antônio Carme. Ele falou, legal vocês terem, assim, o vôlei com esse destaque que vocês dão, tem acompanhamento, é muito bacana. Uma outra coisa, é assim, o Dante, ele jogou num time, esse time da seleção brasileira do Bernardinho, bicampeão olímpico, mundial e tal, em 92, 1992, cunhou-se a frase Dream Team, o time dos sonhos, que era aquele time de basquete dos Estados Unidos, o time da NBA, que pela primeira vez foi jogar uma Olimpíada, não jogou o time, entre aspas, olímpico, jogou o time profissional. Aí o time, aquele time de basquete, liderado pelo Michael Jordan, por Magic Jones, bom, fez chover, né, lá em Barcelona, e ali criou-se, esse é o Dream Team. Essa expressão, né? O verdadeiro Dream Team que eu vi depois jogar foi essa seleção brasileira, isso aí que a gente está vendo. Esse time do Bernardinho, que o Dante está aí, mudava peças, entrava um, saía outro, o Dante fez parte de um período iluminado, maravilhoso, espetacular, da seleção brasileira, que não perdia de ninguém, né? Ganhar dois ouros olímpicos seguidos, depois foi vice em 2008, vice em 2012, campeão de novo em 2016, uma geração espetacular, o Dante fez parte disso, e logicamente que ele tem que ter esse orgulho de ter jogado no grande momento, no auge do voleibol brasileiro. E ele era bom. O Dante era um cracaço de bola, um jogador que surgiu, novinho, como ele contou, e foi pegando e arrumando o espaço dele no time titular, pela qualidade, pela competência dele. Muito bacana, legal o trabalho aí, a matéria é feita pela Larissa, conversando com o Dante, e que pra nós aqui do Vale do Paraíba, né, Andrés, tem uma história. Jogou no Taubaté, encerrou a carreira no Taubaté, passou rapidamente pelo São José, numa outra experiência, agora tá fazendo o seu trabalho lá em Anápolis. O moço de Itumbiara, lá de Goiás também, muito legal. O Dante, esse, marcou o nome dele de maneira extraordinária no vôlei brasileiro. Show de bola, né? A gente vai relembrando toda quinta-feira aqui o nosso quadro TBT, inclusive você pode mandar pra gente quem você gostaria de assistir, de relembrar aqui no nosso quadro. E a galera tá mandando mensagem aqui dizendo qual foi a mentirinha, aquela mentirinha que vocês disseram pra poder aí compartilhar ou assistir um jogo de futebol. O Rogério Braga, que é personal. Alô, Rogério, um beijão pra você, hein? Força aí, ó. Tá dizendo que acho que a maior mentira dele foi quando o Corinthians, eu como corintiano, ele tá dizendo, no ano de 89, foi assistir na torcida da Águia, a semifinal entre São José e Corinthians, Martins Pereira. Deu algumas ameaças aí com o lance de perigo do timão, mas no final, deu tudo certo. Detalhe ali, a corintiana tava na torcida da Águia. Ai, meu Deus, se alguém descobre, Antônio Carmo. Mas você sabe que isso é, é mais ou menos assim, os times do interior, os times pequenos, eles têm a sua torcida e grande, grande parte da sua torcida é composta por torcedores de times grandes do Brasil. Aí sempre tem aquele segundo time. Muitos hoje, André, já torcem apenas pelo time da cidade. Isso é legal, muito bacana. Então, mas ele aí naquele dia falou, é, hoje é dia do São José, né? Quando você tem um jogo assim, o Corinthians tá mais acostumado, o São José chegava naquela semifinal e ele lá mentirosamente foi torcer pelo São José. Honrou o José Ence que tem dentro dele. Ó, o Everaldo Azevedo tá dizendo aqui que gostaria de ver o Dante, aliás, além do Dante, ver o Lorena num TBT, num quadro aqui com a gente. obrigada, Everaldo Azevedo, nosso parceiro. Ficado passado pra Larissa Moura. Tá vendo? Já tá vibrando aqui, ó. Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar de futebol e a gente vai também mostrando a sua mentirinha aqui do nosso programa. Qual foi a maior mentira aí que você já usou pra poder jogar a sua peladinha, assistir um joguinho escondido? Manda pra gente no 997168014 mensagem de texto, tá bom? A gente já volta. Estamos de volta em tempos de tantas notícias ruins, a gente tem que fazer o bem e fazer a nossa parte. Por isso, a nossa campanha Bande Contra a Fome vai levar o seu abraço, a sua doação a quem mais precisa nesse momento de pandemia, gente. E aqui em nossa região, a Bande Vale vai direcionar a sua doação pro Fundo Social de Solidariedade de várias cidades da nossa região, onde vai ser possível levar a sua doação a quem está passando fome. E você que assiste o nosso programa, gosta de esportes, a gente sabe o quanto você é generoso ou generosa. Então, você pode fazer a sua doação de alimento, tá bom, gente? Acessando o QR Code, o QR Code que tá aqui aparecendo na sua tela, tá deste lado aqui, eu sempre erro, deste lado aqui, tá bom? Você acessa a câmera do seu celular e coloca ali pertinho. Mas se você não conseguir, ah, não sei nada desse negócio do QR Code, não tem problema não. Acesse o nosso portal bandivale.com pra você saber mais como você pode ajudar muitas famílias que estão passando fome. É o Band Contra a Fome, abraça você também essa ideia. Vamos lá um pouquinho de futebol, mas um futebol um pouco distante. A gente vai conhecer mais sobre o atleta joseense Giovanni Santos. O jovem atacante que já fez parte do elenco sub-20 do São José e também da base do Esporte Clube Taubaté está lá nos Emirados Árabes, onde muitos gostariam de jogar buscando seu espaço no futebol, jogando num time de primeira divisão do país. Pedro Coralha conversou com ele. Qual o caminho para se tornar um jogador de futebol? Entrar na base de um clube grande desde pequeno, ter sorte em peneiras ou um empresário influente. Eu, por exemplo, tentei ser zagueiro, mas não deu muito certo. Muitas vezes, o caminho para alcançar este sonho de viver do futebol é diferente. Cada jogador passa por situações e momentos únicos até chegar ao nível profissional, seja aqui no Brasil ou no exterior. E às vezes, até o país onde o atleta começa acaba sendo bem diferente do que já estamos acostumados, como é o caso do atacante joseense Giovanni Santos, que saiu do Vale do Paraíba para se tornar um jogador profissional nos Emirados Árabes Unidos. Mas se engana quem pensa que a caminhada até lá foi fácil. Estava sem clube, comecei no Moreira, estava indo lá cortar grama e treinar. No final de 2019, para o início de 2020, eu entrei em depressão, fiquei numa fase muito ruim porque não estava dando nada certo. nisso, o Moreira falou que ia participar de um campeonato, quarta divisão do Paulista. Aí eu até meio que criei esperança, assim, ah, vou jogar um campeonato esse ano, não vou ficar parado. Só que nisso veio a pandemia, aí as coisas pioraram lá, o Moreira não jogou mais esse campeonato. Aí eu, na minha cabeça, eu já tinha desanimado tudo, já tinha começado a trabalhar, falei, ah, vou ter mais oportunidade nenhuma no futebol agora. graças a Deus surgiu a oportunidade para ir para São José, fui, joguei o campeonato paulista lá, me destaquei, fiz bons jogos, bastante lances bons e após o campeonato paulista, Corinthians entrou em contato com meus empresários, falou que queria me contratar. Só que daí, quando eu fui entregar os documentos para fazer o contrato, uma semana depois veio a proposta para vir para cá, para os Emirados. Meus empresários ligaram para mim e para minha família, falou, veio uma proposta de fora, a gente precisa se reunir agora. A gente foi, ouviu a proposta, aceitou na hora, porque só a gente todo menino e eu vim jogar para fora, e nisso eu vim terça e ele já queria que eu estivesse aqui sexta-feira, sexta-feira, só que daí teve um negócio de covid, passagem, daí não deu certo. Uma semana depois eu vim para cá e graças a Deus estou aqui agora. Em 2020, ele disputou o Campeonato Paulista Sub-20 pelo São José Esporte Clube, onde acabou despertando o interesse de várias equipes. E como vários garotos, Giovani começou muito cedo no futebol, com passagens por Fluminense, Palmeiras, São Paulo, Taubaté, São José, até chegar a essa oportunidade de defender o Dibá Alfo Jaira Clube. Uma equipe que disputa a primeira divisão do Campeonato Emiradense, uma situação inusitada para ele, pois além de ir para um centro diferente, Giovani precisou escolher entre a paixão e a profissão. Então, meu time de coração é o Corinthians, desde pequenininho, tenho foto pequena com o uniforme do Corinthians, já estava super feliz, falei, nossa, meu sonho é jogar no meu time de coração, o sonho do meu pai sempre foi que eu jogasse no Corinthians, porque ele também é corintiano, fiquei super feliz, nossa, estava muito feliz, muito feliz, já estava preparando a montagem para postar já com a foto antiga pequenininha do Corinthians, com um recente agora com 18 anos no Corinthians, só que daí veio essa proposta de ir para fora, meu sonho sempre foi jogar fora do Brasil. Por conta da idade, Giovani acaba ajudando também a equipe sub-20 em alguns compromissos para pegar mais rodagem, porém, cultura, língua, costumes são coisas necessárias vencer ou acostumar para se acomodar em outro país. E como deve ser encarar tudo isso do outro lado do mundo? Para mim, o mais complicado está sendo a língua, aqui eles falam árabe, inglês, graças a Deus eu tinha feito um ano de cursos de inglês, então, eu não sei falar fluente, mas, algumas coisas eu falo, algumas coisas eu entendo, também tem a questão da religião, eles são muçulmanos, e toda vez tem oração aqui, antes do treino, após o treino, para o treino para eles orarem no jogo também, no intervalo de jogo eles oram, antes do jogo ora, acaba o jogo ora. Emirados Árabes Unidos, um destino incomum para um brasileiro tão jovem, mas que se depender da velocidade e faro de gol de Giovani, logo, logo, muitos outros povos ouvirão falar deste nome. Tomara, viu? A gente está aqui na torcida pelo Giovani, que está tão longe, tão novinho, Antônio Kermin, tão longe, a gente vê atletas às vezes em São Paulo, Rio de Janeiro, um no Paraná, mas nos Emirados Árabes, foi longe o garoto. O Giovani, Andressa, ele segue uma linhagem atual, já de alguns anos para cá, que vem se tornando até ruim para o futebol brasileiro, mas bom para os jogadores, que é aparecer no mercado futebolístico mundial, já jogando fora. Aqui no Vale do Paraíba tem o Luiz Gustavo, que é de Pindex, quando descobriu se ele já estava sendo convocado para a seleção, vindo lá do Wolfsburg, da Alemanha, foi para lá, né? Tantos outros jogadores. Os times brasileiros acabam perdendo, né? Essas preciosidades. Tem aqui, de repente, hoje o mundo está muito aberto, antigamente, necessariamente, ele tinha que ter jogado no São José, no Taubaté, ter ido para o Corinthians, para o Palmeiras, para o Flamengo, daí, depois, agora não, com 15, 16 anos, a molecada já vai embora, já está, o Hulk, que está no Atlético Mineiro agora, é outro exemplo disso, surgiu lá no Nordeste, de repente, já estava aí jogando no futebol do mundo, tomara que esse seja o caminho também do Giovani, Seleção Brasileira, esse negócio todo, muito bacana. Que coisa linda aí, depois que ficar assim, tem que dar entrevista para a gente, viu, Giovani? Um beijão para você aí, se cuide, viu? Mais participação de público, antes do intervalo, Carlos de Piquet, está dizendo que uma das mentirinhas que ele falou, foi falar que é sobrinho do maior jogador, Carlos Alberto Torres, capitão da seleção de 70, pô, o nome dele, Carlos Alberto, eu sou sobrinho do rapaz, ah, meu Deus, titio, olha, daqui a pouquinho tem mais Os Danos da Bola e você vai contando para a gente a sua mentirinha, tá? Aquela mentirinha saudável, 12991, aliás, 997168014, não pode errar o telefone, calma, a gente já volta. De volta, agora vamos às notícias do mundo esportivo em nosso boletim, Os Danos da Bola. Phoenix Suns contou com uma atuação espetacular de Devin Booker para superar o Chicago Bulls. O armador fez 45 pontos na vitória por 121 a 116. Destaque também para a vitória do Milwaukee Bucks sobre o ainda desfalcado Los Angeles Lakers, 112 a 97. Os Bucks estão em terceiro no leste, enquanto o time da Califórnia é o quarto no oeste. Haaland no Barcelona? Será? O pai do atacante, Al Fing, e o empresário Mino Raiola desembarcaram na Cataluña para os gigantes do futebol europeu como o Real Madrid, PSG e Manchester City. De novo na área. Depois de algumas tentativas, Soteldo chegou ao Brasil. O atacante do Santos estava na Venezuela e o plano inicial era que retornasse há 10 dias. Mas, com a pandemia, dois voos acabaram cancelados por conta das fronteiras fechadas. Soteldo fará testes físicos e exames da Covid-19 antes de se integrar novamente ao elenco do Peixe. Ótima notícia! O ex-lateral branco que se recupera da Covid-19 deixou a UTI. O tetracampeão mundial pela seleção brasileira está internado há duas semanas num hospital na zona sul do Rio de Janeiro. A expectativa é que ele receba alta nos próximos dias. assim como o branco que todos que estão aí isolados e passando por dificuldades com o Covid que se recuperem logo. Tá bom? Antônio Carmo, vamos falar um pouquinho do São José. Os treinos continuam isolados, hoje os jogadores ainda estão em atividade, amanhã tem folga em função da Páscoa, Antônio Carmo, mas por enquanto nenhuma novidade em relação aos jogadores serem inscritos, o Carlinhos e o Gilcinho. Por aquilo que a gente sabe, André, essa situação ainda está naquele pé de irregularidade. Como o Robertinho da Padaria falou nessa semana aqui em entrevista ao Pedro, que o departamento jurídico está correndo atrás, lógico, tem que resolver, vai ter que solucionar aquele problema para poder voltar a inscrever jogadores, tem dois jogadores aí que já estão treinando arrumadinhos, prontos e necessitando da inscrição na federação. A folga agora, a tenda, se justifica, nesse momento, pelo seguinte, jogo, sabe-se lá quando vai ter, em princípio, dia 12 de abril. É um fim de semana diferente, é o fim de semana da Páscoa, é a Semana Santa amanhã para os cristãos, os católicos que comemoram mais. Aí, o que ocorre? Os jogadores, André, a maioria, ou quase 100% do grupo, é fora de São José. Então, é o momento de descansar um pouco, podendo ir viajar no estado com calma, quem é de fora do estado de São Paulo, onde já tem mais dificuldade para pegar avião, essas coisas, quem pode se locomover de carro, com um pouco mais de tranquilidade. E vão ter que tomar aqueles cuidados que todo mundo vai ter que tomar nesse feriado, né, Antônio Carlos? independente de estar na concentração, no alojamento, no apartamento que mora na cidade, se for visitar familiares, todo cuidado, todo mundo tem que se policiar, ver, porque é muito importante, jogador sabe, qualquer situação, qualquer profissão, o funcionário vai fazer a falta dele se ele não estiver pronto ali, se estiver com problemas. E no futebol aí, nesse caso do São José, pelo menos a rapaziada vai ter uma folga aí de três dias, três, quatro dias e depois voltar pensando no treinamento e na volta do futebol. Refrescar um pouco a cabeça, não é? E olha, amanhã é feriado, né, para muita gente, outros trabalham assim como nós e Antônio Carlos vai estar ao vivo aqui também. Não vem com essa de poder descansar não, meu amigo. Amanhã, programa ao vivo para você. Eu vou pegar o contrato que eu tenho assinado lá que está dizendo que é folga. Você assinou esse contrato. Eu fiz um adendo. Até amanhã, Carlos. Tchau, gente, até amanhã. E você, se você for se reunir com a sua família amanhã, calma, vá com cuidado, use sempre máscara. Tá bom? Que eu costumo usar junto com a minha família para você usar com a sua também. Tchau, gente. E aí, E aí,